Sai para as bancas portuguesas a 1 de junho este volume da coleção definitiva do Homem-Aranha, Pátrias em Chamas. Como já explicamos no site, em centralcomics.com, a ordem dos lançamentos dos últimos 10 livros da coleção foram alterados por motivos ligados aos estoques e à logística. E este volume 37 sai na posição 32. Podem ver a planificação dos lançamentos no site. Este volume reúne de Amazing Spider-Man 320 ao 325 e ainda material do Spectacular Spider-Man Anual nº 10. Estes são os últimos números de McFarlane na revista Amazing Spider-Man, que sairia desta, que era escrita por David Michelin, para ter a sua própria nova série, chamada apenas Spider-Man, e onde surgiu o famoso best-seller, o Ark de Histórias, conhecido como Tormento. Aliás, o Amazing 325 já é desenhado por Eric Larson, que apesar de não lhe darem tanto valor, ainda conseguiu fazer aumentar as vendas desta revista, ainda acima daquilo que o McFarlane tinha conseguido. Neste volume, uma parceria com o Paladino lança o Homem-Aranha numa incrível jornada à volta do mundo. Contratados pela Silver Sable para impedir o assassinato do rei da Simcaria, o Cabeça de Theia e os seus aliados descobrem uma conspiração tenebrosa com um objetivo mortal. Fazer o país entrar em conflito com os Estados Unidos e possivelmente dar início à Terceira Guerra Mundial. É uma corrida contra o templo, enquanto o nosso herói Eric Nidio e Silver Sable fazem de tudo para chegar até ao fundo deste plano sinistro. O livro estará à venda pelo preço habitual de 11,99€. O livro estará à venda pelo preço habitual de 11,99€. O livro estará à venda pelo preço habitual de 11,99€. O livro estará à venda pelo preço habitual de 11,99€. O livro estará à venda pelo preço habitual de 11,99€. O livro estará à venda pelo preço habitual de 11,99€. Obrigado.